Se aquela festa não vai mais rolar Já que seu pai resolveu não deixar Vai pra frente do espelho sozinha dançar Que demais! Ah, desculpa Aquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada, fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? Que fácil! Descobrindo o lado bom da vida Dia 16 de maio, 9 da noite, estreia As Aventuras de Poliana